Pessoas com doenças neuromusculares possuem tratamento especializado no Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. O centro é uma referência nacional no atendimento dessas doenças e atende cerca de 250 pessoas anualmente e possui uma equipe multidisciplinar. Assista então a essa reportagem que faz com que a gente se orgulhe de Brasília. As doenças neuromusculares podem surgir de diversas causas, mas o comum é que elas afetam principalmente os músculos e os nervos, impossibilitando os pacientes dos movimentos mais comuns do dia a dia, como andar, subir escadas, alimentar e até mesmo respirar. São várias causas. A gente tem doenças hereditárias, doenças degenerativas de causa desconhecida, temos doenças inflamatórias e infecciosas. Mas elas têm um aspecto em comum. Qual seria esse aspecto? Seria o fato de elas levarem a fraqueza muscular e atrofia muscular, perda de massa muscular. A doença ataca o sistema muscular do paciente, principalmente os pés, as mãos, a respiração e a alimentação. E o Hospital Regional da Asa Norte possui um centro de referência especializado para este tratamento. No Agarram nós temos uma equipe multidisciplinar preparada para o atendimento dessas doenças. Então nós vamos desde o diagnóstico até o tratamento específico, medicamentoso e também fazemos o tratamento de reabilitação das doenças neuromusculares. Bom, aqui tem uma importância ímpar. Por quê? Porque é o único centro do Centro-Oeste que funciona de maneira vinculada ao SUS, um centro gratuito, funciona aqui no Hospital Regional da Asa Norte. E assim, no Distrito Federal, no Centro-Oeste, a gente não tem outro centro que aborde essas famílias, aborde os pacientes com equipe multidisciplinar. Então a gente tem uma coordenação que recebe o paciente a priori e esse paciente passa a fazer parte de todo o segmento da equipe. Então a gente consegue abordar de forma multidisciplinar. O centro funciona desde 2011 e atende cerca de 250 pessoas anualmente, com o objetivo de minimizar as complicações dessas anomalias. Nosso maior objetivo é prevenir as complicações respiratórias das doenças neuromusculares. Então as complicações mais frequentes e mais graves são as pneumonia, as infecções respiratórias e a dificuldade de respirar. Então nós agimos na prevenção dessas complicações. Isso vai evitar internações de repetição, pneumonia de repetição e vai propiciar ao paciente uma melhor qualidade de vida. Melhoras que a família do Sr. Maurício conhece bem. Em 2012, ele começou a sentir fraqueza nos membros superiores e inferiores. Depois de vários diagnósticos, foi constatado a atrofia nos nervos e encaminhado para acompanhamento no Agarram. O tratamento aqui eu vejo como excelência, com excelência, porque a gente pensou assim, ai meu Deus, vai ficar consultando e não vai, passando por um médico ou outro, nunca ia chegar. Mas graças a Deus, acho que nós cheguemos e encontramos a doutora Miriam, com toda a sua equipe. E aqui nós estamos bem cuidados, bem tratados, eles estão disponíveis 24 horas praticamente. Queria agradecer a eles por tudo que eles estão fazendo por nós, principalmente para eles. Porque só Deus mesmo para recompensar.